Eu tinha gravado o vídeo todo lá fora, bonitinho e tudo mais, mas aí deu um problema aqui e não consegui. Mas o que eu tinha falado, que foi cortado no vídeo, foi que eu queria falar sobre o Marco Feliciano, porque muita gente tem pedido, e eu queria fazer dois pontos sobre isso. O primeiro é que eu adorei, eu achei demais, muito boa a representação das pessoas na internet, a movimentação, as pessoas pensando no tema, falando sobre política, sendo ativas. Tudo bem que é por Facebook, mas não interessa, sabe? As pessoas estão pensando sobre política muito mais. Elas estão... a política está sendo incorporada ao assunto que está nas redes sociais, a conversa entre amigos, entendeu? E uma coisa que eu acho que nunca existiu. Então, isso, muito bom. E a próxima parte, fiquem aí com o vídeo. O vídeo pausou aqui. Enfim, mesmo com TV, com jornal, com Facebook, todo mundo falando, todo mundo, mesmo com representação pública em... nas ruas, as pessoas indo às ruas, não existe pronunciamento da Dilma, e o cara continua lá. Assim... É meio surreal, porque... Ok, aí vai ter gente que vai argumentar que... Ah não, mas os votos dele foram duzentos e tantos mil, ele representa mais do que as minorias. Mas qual é o nome dessa... Dessa comissão? Direitos humanos e minorias. Não... Não... Eu acho que não faz sentido. É pra você representar a minoria. E a minoria tá gritando, esse cara não me representa. Então... Entende? Não é... Esse argumento não é válido pra mim. Não faz sentido. Porque se a minoria diz que esse cara não representa ela, como é que ele pode... ser o... o presidente da comissão de direitos humanos e minorias? Não faz sentido pra mim. Enfim. É... Acho que sobre isso, eu não tenho muito o que falar, porque todo mundo... Todo mundo sabe que é... Ridículo e... Não sei. É um desses absurdos que você não entende o que que tá acontecendo no mundo. É isso. E... Outro assunto que pediram pra eu falar... É da menina com a monocelha. Gente, eu achei aquilo ridículo. Garota de 11 anos. Assim... Eu acho que as pessoas... Eu já senti isso comigo. As pessoas não percebem na internet que existe uma outra pessoa do lado... Do outro lado da câmera, da foto, do Facebook... Tem uma pessoa ali. E... Uma coisa que aconteceu comigo... Era um garoto... Ele... Respondeu a um dos meus vídeos... No Facebook... Pera aí... Ó... Tá dando na cara. Ele respondeu a um dos meus vídeos no Facebook... Sendo super agressivo... Super... Assim... Me xingando mesmo... É... Me ofendendo... Me chamando de burra... Sei lá o quê. Só que... Aí o que que eu fiz? Eu... Eu fiquei... Assim... Eu vi que ele era um... Era um garoto... Que parecia ser inteligente... Sei lá... Uma pessoa educada e tal... Eu não tava entendendo por que que esse garoto tava... Tava sendo tão agressivo... Entendeu? Aí eu fui falar com ele... Ah... Oi... Tudo bem? É... Então... Eu vi a sua opinião e tal... Mas... Só não gostei porque você... Assim... Se você não tivesse me chamado de burra... Sem motivo nenhum... Se você não tivesse me xingado... Sua opinião seria super válida... Agora... Pra que isso? Sabe? E aí ele... Ele falou... Pô... Foi mal aí... Eu esqueci que existe outra pessoa... Do lado... Do outro lado... Sabe? Eu esqueci que você é uma... Garota que tá dando sua opinião... Só isso... Sabe? E... Eita... Vento... E aí... Depois a gente conversou... Bateu papo e tal... E aí ele... Ele se ligou mais... Mas... Eu acho que é isso que acontece... As pessoas veem aquela garota... Como uma caricatura... Eles não percebem que eles vão... Magoar e muito... Uma criança... Que é o que ela é... E... Tanto que... Eu acho que 99% das pessoas que fizeram... O que fizeram com ela... Não fariam se eles... Se eles estivessem pessoalmente... Vai ter 1% ali... Que é aquele cara que faz bullying mesmo... Que vai... Que não tá nem aí... Que vai zoar mesmo a garota... Mesmo pessoalmente... Garota de 11 anos... E... Mas... É isso gente... Eu acho que as pessoas tem que começar a acordar... Pra internet... Perceber que isso aqui é... É um... É um meio como outro qualquer... De comunicação... E que... Tem que existir regra... Tem que... Tem que existir etiqueta... É... Você não vai sair na rua... Gritando pra uma garotinha que você viu que é feia... Ai, sou feia... Por que que você grita no Facebook? Entendeu? Ah... Vento... Por que que... Sério... É isso que aconteceu... Você viu uma garotinha... Com a família dela... Que é... Supomos... A página dela do Facebook... Ok... A página é pública... A rua também é pública... Se você olhar uma garotinha na... É... No meio da rua... Que é feia... Você vai gritar que ela é feia pra ela? Por que que você faz isso no Facebook? Entende? É... Pra mim... É basicamente essa analogia... Ai, gente... Tô gorda... Não tô aguentando falar e andar... Ao mesmo tempo... Enfim... Então, gente... Era isso aí que eu tinha pra falar mesmo... É... Deem like... E... Compartilhem... E... Façam... O que vocês quiserem... Inscreva-se também... É... 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 É...